Música Eu saí, tava solteiro né, saí com uma menininha, não sei o que, pá Só que aí cara, eu dei uma acelerada na bebida né Queimou a largada Muito uísque com energético né E a gente foi pra um hotelzinho E começou a me dar dor de barriga Grande Deu muita dor de barriga assim Uma hora eu falei, caralho, o bagulho tá Tá brabo né Tá ruim né mano Vou ter que cagar Só que aí eu olhei o banheiro né Era aquele hotel pequeno né Não tinha grana pra pegar motel caro Não sei o que, era um hotel pequeno E a porta era meio vazada sabe, meio mosaico E era na frente da cama A mina esperando assim, de calcinha né Toda delícia né Vai lá né Vai lá É a pior É a pior Que bate na água Faz aquele puta barulho Lembra do Skatman John Lembra do Skatman John? I'm Skatman Falei mano E aí Que abissão Deixa ele acabar Por favor Aí a porta vazada Não, a porta vazada Aí eu dei uma sentada assim né Olhei a mina Só olhando assim né Não tava nem fingindo Tô olhando outra coisa Aí eu sentei Falei não Impossível né Já abri a porta Falei Oi Pensei né Falei vou cagar no banho né Deve sair líquida Ela não vai ver né Ela não vai ver porra Falei pra ela ó Vou tomar um banho Como que o cara Caga no banho Não Me cagar no banho Porque Porque deve sair líquida É não Bosta de Red Bull é líquida É líquida É líquida É líquida Aí eu falei Fui lá mano Liguei o chuveiro A hora que eu fui cagar Meu Eu juro pra você Eu caguei um homem O bagulho Foi desse tamanho assim Um monte assim Uma bora Eu falei Cara O bagulho alto Falei mano Vai ter que No banho No banho Aí eu falei E agora né Como é que vai descer Aí eu fui jogar pro ralo Eu pisava o bagulho E vazava entre os dedos Você falou que Era pra contar Não queria ter contado Aí eu falei Mano Não vai descer né Aí tinha uma janelinha Eu falei Vou jogar pela janela Peguei com a mão Já mandei o Oscar Eu juro Eu posso jurar Eu acho que eu acertei alguém Eu apaguei a luz Você tava tomando banho no escuro Não Nada não Apaguei a luz Tomei o banho Mas já pode acabar agora o programa E voltei pra guerra Aí você voltou pra guerra Voltei mano Eu fazia muita merda Eu fazia muita merda Eu fazia muita merda A do Rio é muito boa Eu era muito idiota Eu tinha uma tática É a do Rio agora Deixa eu respirar Calma Não é a do Rio É a do Rio Por favor Eu perdi o controle Precisa dar nomes Precisa dar nomes Só conta a do Rio Por favor Namorava uma Uma menina Calma Pera Essa é a melhor Namorava A do Rio é a melhor Essa do cocô Que você pisava Não é a namorada Vai vendo a do Rio Vai vendo a do Rio No Rio Essa é a namorada Namorava uma moça Que pô Era muito chique E aí a família Me levou no porcão Churrascaria Porcão demais Muito chique É até uma pessoa É uma pessoa Do mainstream Não posso falar Não vou falar Não vou falar Que é meio foda Essa história Você tem uns Puta caganeira Rabinho Pô Caguei na cama No meio do ato Só que eu não percebi Calma aí Como você não percebeu Eu percebi Eu percebi depois A hora que a mina levantou Eu levantei também Eu falei Eita Aí eu já enrolei Assim o cobertor Aí eu virei pra mina Falei ó Dá pra sua mãe lavar Ela falou o que? Falei não Me dá É na casa da menina? Não Eu tinha um apartamento Que eu ficava Ah tá Falei porra Aí eu entrei no chuveiro Com o cobertor A pessoa falou assim Você comeu chocolate? Eu falei Não sei Comer fundi Você comeu chocolate amor? Então não sei Hoje em dia eu tô mais controlado Você não tem uma dor de barriga? Não tem como dar um pause no episódio Pra dar uma pali Deixa eu dar um Eu casei Eu nunca vi tanto nem Com dor de barriga Tem dor de barriga direto Rabinho Não essa foi foda Eu sofria com esse bagulho Agora eu casei Eu costurei o rabo Mas uma coisa Você tem razão energético Dá uma caga nele Dá porra E o porcão também Viu cara Dependendo do que você come Ali o bagulho Eu solta Viu cara Mano do céu Mas como Você não percebeu Rabinho Eu não percebi Cara Tava no meio Você se solta Né mano Aí o bagulho foi Você se solta Sabe o meu avô Meu avô era médico Ele faleceu E o vovô Henrique E naquela época Eles cuidavam de tudo De todos os pacientes Tudo Não tinha especialidade É isso aí E aí ele falou Que tinha um cara Que chegou lá Com prisão de ventre No consultório E aí tinham os estagiários Aprendendo com meu avô O que tinha que fazer Nesse caso O cara tava quatro meses Sem ir no banheiro Caralho Mas pra onde ia a bosta Não Tava quatro meses Nossa Barriga dura já Aí meu avô Mandou o cara Ficar de quatro E botou um palito De sorvete Só cutucou Falou que explodiu Parecia um turbo Uma turbina de bosta Surgiu todo mundo Não devia ter contado isso Também Não fez o menor sentido Mas enfim Um abraço pro meu avô Que tá no céu Cheio de bosta Contou essa história pra mim O que que foi o vovô O que que foi O vovô dele O que que tem O vovô dele Ele contou uma história Muito avulsa Do vovô dele Foi mal de família O que que aconteceu Esse cara Não Meu avô era médico Cutucou um cara Que tava com o intestino preso O cara explodiu Bosta na sala Não teve nada a ver Uma história Sem sentido Não comeu Cutucou com o palito O vovô dele Era médico O cara chegou no consultório Falou Eu tô há quatro meses Sem cagar Quatro meses Quatro meses Aí o vovô dele Falou Vou dar uma examinada Botou o cara De quatro Pegou o palito E foi dar uma cutucada No toba E disse que a hora Que ele cutucou Veio o jato de merda De quatro meses De quatro meses De quatro meses Veio porra Um baby bosta Baby Yoda Na cara Mas do nada Ele contou essa história Do nada Foi só pra preencher O vazio Obrigado É anymore Letra Tinga 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 двух Tinga 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 Tiga-ra-ra-ra-ra-ra